Olá gatíssimas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar... Agora chega, agora deixa eu... Olá meninas, tudo bem com vocês? São exatamente... deixa eu ver... 10h46, né? Me deu uma vontade aqui imensa de tomar um chá. Hoje comecei minha dieta maravilhosa e eu comprei esse chá aqui, ervas naturais e sucesso 100% naturais. São 30 max ervas, né? Vamos ver o que tem aqui. Aqui fala que tem chá verde, carqueja, jabolão, capim-cidreira, porangaba, chá de sene, canal do brejo, hibisco e estévia. Estévia é o que fala, né? E aqui fala as informações nutricionistas, sugestões de preparo, né? Aqui fala, coloque as ervas em um recipiente, jogue a água quente sobre elas, abafe, mistura e deixe de repouso por 10 minutos e coe. Aqui fala a utilização das espécies vegetais em forma de chás, tá, 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 tá. Como eu tô começando a minha dieta hoje, gente, eu tô começando a minha dieta, então vou começar a fazer meus regimes, minhas coisas, né? Vamos tomar esse chá. Eu já coloquei a água aqui, ó, pra ferver. Não liga que aquela panela eu fiz a panqueca. Se você não é escrita lá na fanpage, corre lá, que eu tirei uma foto da panqueca maravilhosa que eu fiz. Tô aqui esquentando a água. Agora eu faço diferente, não falo da forma que eles estão falando aqui, não. E vou colocar um pouquinho aqui dentro. Então, meninas, eu também tenho esse daqui, que é o hibisco. Eu não sei se vocês conhecem, mas é tipo um hibisco, assim, tá vendo? Parece uma flor, eu não conheço muito bem, não. Mas dizem que hibisco dá bastante resultado no emagrecimento. Só que é bom não colocar muito, porque dizem que o gosto não é muito agradável. Então, eu já coloquei ali dentro, tá vendo? Não vou fazer sombra, não. O chá, eu vou colocar duas folhinhas de hibisco, para não colocar muito, tá? Aí coloquei. Agora eu vou colocar outra coisa pra mostrar pra vocês. Espera só um minutinho. Então, meninas, pra esse chá ficar bem, né, pente mesmo, porra, tá? Vou colocar umas lasquinhas de gengibre, ó, tá vendo? O chá está segurando aqui. Então, eu vou colocar uma, põe em chá, duas, dá a outra, três. Coloquei as três. E vou colocar mais uma, mais uma coisinha aí. Espera só um minutinho, ó. E agora eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de canela. Vou jogar aqui dentro. Agora tá fervendo. O que é que eu vou fazer? Eu vou mexer. Dessa forma aqui, ó. Vou mexer. E vou abaixar. E vou tampar com um pratinho. Espera aí. Coloquei um pratinho. Vou abafar. Daqui 10 minutinhos eu vou coar e vou mostrar pra vocês. E não adocem com açúcar, né? Se você quer fazer uma, quer emagrecer, vamos colocar algumas gotinhas de adoçante. Então, daqui a pouco eu volto, vou coar e vou mostrar pra você como que ficou. Tá bom? Meninas, já coei. Ficou dessa cor, ó. Dessa cor, tá vendo? Desculpa pela taça aí, porque é o Corinthians, é by Corinthians. Entendeu? E é assim, gente. Eu adoço com o meu zero cal. Mas todo mundo fala que é adoçante. O melhor é o sucralose. Mas o meu acabou. Agora eu tomo o meu chá e vou dormir. Tá? Então eu faço dessa forma aqui. Vou tomar três vezes no dia. Pra ajudar no meu emagrecimento. Que eu comecei essa semana a fazer um regiminho que eu tô, né, comendo demais. Então, começando a fechar a minha boca. Se você gostou, primeiramente, onde você compra os produtos? Hibis com chá de 30 ervas. Esse chás que eu falei, você compra na casa de ervas. Tá? Procura uma casa de ervas que vende chás, né? E você vai conseguir lá. Tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu vou tomar o meu chazinho e vou dormir. Se você gostou, dá um like nesse vídeo pra mim. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gatíssimas. Tchau, tchau, gatíssimas. Dá um canal. Dá um joinha. E? Dá um like. E até o próximo... Vídeo. Tchau, tchau.